O Velândia comemorando os 35 anos e o prefeito falso caiado vice Nivaldo Moura prepararam grandes inaugurações e festividades para celebrar essa data tão especial prefeito e hoje a primeira noite de comemorações. É isso aí, Cristian. Hoje é a primeira noite de comemoração. É um dia de festividade, né? Hoje começamos a nossa festa na cidade dos 35 anos de emancipação e contamos com a presença de toda a população em cidade e vizinha. Vem para a festa, que a festa é muito boa. Bastante segurança, bastante comida, muita coisa boa. Nivaldo, o momento histórico que a cidade vive ao lado do Fausto e Nivaldo Moura. É, a gente fica feliz por isso, de saber que estão dando o nosso melhor. O Fausto, o prefeito que veio, já mostrou porque veio. É uma administração honesta, administração segura, com muita competência, com muita segurança, zelando pelo bem público, aplicando os recursos com honestidade. Então, o sucesso vem depois de tudo isso que eu falei. Onde tem sinceridade, honestidade, tem sucesso. E Golvelândia só tem a ganhar com isso. A gente vê hoje o nosso povo feliz, nossa comunidade é um povo alegre. Nesse momento que nosso município completa 35 anos de emancipação política, a gente fica feliz e comemora com a sociedade, com o povo. E uma festa que promete. A gente vê o pessoal chegando com muita alegria, com feliz. E vai ser três noites aqui, com certeza, de muitos sucessos. A toda a população do Golvelândia, um feliz aniversário da nossa querida cidade aí. E que aproveite a festa, a festa de vocês. Vem curtir conosco aqui essa festa maravilhosa, que foi preparada com todo o coração, com todo o amor pela essa equipe, por essa comissão organizadora, por todos os funcionários da prefeitura que nos ajudaram. Aqui, meu vice-prefeito, a Câmara Municipal também nos ajudou, nos apoiou. E a todos os patrocinadores aqui. Quero agradecer a todos que acreditam nessa administração e que realmente fazem a diferença. Obrigado a toda a população de Golvelândia e que venha prestigiar os três de festa, que a festa é de vocês. Em nome do governador Ronaldo Caiado, que pediu que estivesse presente, parabenizo Golvelândia pelos 35 anos de emancipação política. À frente, esse grande gestor, o prefeito Falso Caiado, nosso amigo, nosso irmão, nosso reconhecimento por todo o amor que ele tem por Golvelândia. Ao lado do Nivaldo, seu vice-prefeito, a nossa Câmara de Vereadores, deixo aqui o abraço do governador Ronaldo Caiado, da primeira-dama, dona Gracinha, que tem um reconhecimento e um carinho enorme por Golvelândia. A festa está maravilhosa, a organização ótima, o prefeito está de parabéns. Eu queria parabenizar a Golvelândia pelos seus 35 anos, a festa vai ser linda e estou ansiosa para os próximos dias. Parabéns, Golvelândia! Parabéns, Golvelândia!